Nós vamos falar agora do mistério do Felipe, aquele jovem de 22 anos que desapareceu depois de sair de casa em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, para ir ao banco. Ele avisou a mãe que ia ao banco, ver se tinha recebido algum dinheiro da empresa onde ele trabalhou, mas ele não deu mais notícias. A família está fazendo uma força-tarefa nas ruas de São Paulo e a mãe do Felipe afirma que alguém tentou fazer compras com o cartão do rapaz em pequenos comércios na Zona Sul, perto da estação Jabaquara do metrô. A Marcela Terra foi acompanhar o drama dessa mãe que procura o filho pelas ruas da capital paulista. Vamos ver juntos. Eu intercedo a Deus por ele todos os dias. Eu vou achar ele. Dona Alzira procura há dias pelo filho. Ele saiu de casa, disse a mãe que iria ao banco, mas não voltou. Eu tento ser forte na frente da minha família, do meu esposo, porque o meu esposo já é mais sensível. Ele sofre muito, ele reclama muito. Eu mesma acho que eu já até perdi alguns quilos tentando comer, eu como salada na verdade. Porque quando a gente vai comer já vem na cabeça, meu Deus, será que o meu filho está se alimentando? Felipe tem esquizofrenia e estava sem a medicação. A preocupação aumenta. Um menino doce, sem maldade, que gosta do conforto de casa. Dona Alzira não entende como ele ainda não voltou. Pelo extrato do bilhete único, Felipe teria pego um ônibus em direção a Itaquera. Esse ônibus que ele pegou é 40 minutos da minha casa, o terminal. É o 4210, o Parque Dom Pedro. Então, nesse horário que ele passou, foi 6h49. Está mostrando. Está mostrando que 6h49 ele pegou esse ônibus. Depois está mostrando que ele pegou o ônibus, desceu e pegou 7h16, se não me engano, pelo extrato, o limoeiro Itaquera. Depois disso eu não tive mais notícia dele. Estamos no terminal Jabaquara, zona sul da capital paulista. O cartão dele foi utilizado aqui. Dona Alzira distribui cartazes e pergunta a todos se viram o filho dela. Mais um dia de buscas e luta para encontrar o filho da Dona Alzira, o Felipe. Ele foi visto a última vez aqui no terminal Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Pelo extrato do cartão, ele tentou fazer alguns saques aqui e também em um supermercado aqui perto. Tentou fazer uma compra de 30 reais que foi negada. A Dona Alzira acredita que algo possa ter acontecido com ele. Foram quatro tentativas de saque. Primeiro foi, se não me engano, foi 11 horas da manhã. Depois foi de novo, acho que foi 10h57, 10h58. Depois foi 5h20 da tarde e a última foi 8h20. Então são redondos, né? São querendo fazer saque redondo, tipo 100 reais. O único que foi de 30 reais foi as 5h20, que está constando no extrato. E foi tudo aqui em Jabaquara. Esperança. Algumas pessoas viram o Felipe. É esse mesmo. É ele mesmo? É. É porque eu estou todo dia aqui, né? Das 5h00 a 1h. E que horas que o senhor viu ele? Foi umas 6h30, 7h. Passou aqui, ó. Subiu aqui, ó. Então, mas ele está rondando ou... Ele anda aqui, está rondando. Ele anda. Essa pessoa doente. Já foi aqui embaixo? A praça é aqui, ó. Não, a gente vai tentar. Vamos tentar. Fomos até a praça. Andamos bastante. Distribuímos mais cartazes. Mas ainda não encontramos Felipe. O caso investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e equipes já foram às ruas também procurar por Felipe. A procura continua renovada. Dona Alzira não desiste e tem um recado para o filho. Eu espero de todo o meu coração que ele volta para casa, né? Ele volta para casa, porque a gente ama ele. E ele sabe disso, né? Que a família sempre acolheu. Não interessa o problema que você esteja passando, a gente vai te abraçar. Volta para casa. Volta para casa que não interessa como você chegue. A gente vai cuidar e vai acolher você e vai estar sempre do teu lado. Eu sempre falei para você que eu nunca ia te abandonar. Vamos lá. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Felipe, eu acredito que ele vai ser encontrado e a gente vai mostrar que ele é reencontrando a família.